O presidente da Assembleia, deputado Soldado Sampaio, fez um balanço do trabalho da mesa diretora e dos parlamentares estaduais nesse primeiro semestre de 2023. Ele destacou principalmente a proximidade do parlamento estadual com os anseios da população. Seis meses de trabalho de 24 deputados estaduais eleitos pela população. Esse foi o foco do discurso do deputado estadual Soldado Sampaio, presidente da Assembleia Legislativa Roraimense. A atual legislatura, que contou com quase 50% de renovação, com 10 novos deputados eleitos, participou ativamente dos trabalhos do Poder Legislativo. Ao longo desses seis meses do primeiro semestre, procuramos, naquilo que nós comprometemos, trazer e colocar a casa à disposição para todos os debates de interesse da sociedade roraimense. E assim o fizemos. Quero agradecer aos deputados que bateram o recorde na apresentação de proposições, bateram o recorde também na promoção de audiências públicas, tanto nesse plenário como também fora desse plenário. Isso é muito importante, deixa o parlamento vivo e, de fato, representando a sociedade no seu mais diverso sentimento. Durante as sessões ordinárias, extraordinárias e demais palcos de discussões, foram dezenas de proposições apresentadas, analisadas e votadas pelos parlamentares, o que também foi motivo de destaque do presidente da casa. Por protocolo há 10 resoluções legislativas e aprovamos 4 resoluções legislativas esse ano. Foram apresentados 85 projetos de decreto legislativo nesse primeiro semestre, aprovamos 69. Os demais estão tramitando nas comissões. Moções, nessa mais diversa modalidade, foram apresentadas 15 moções, aprovamos 13. Pedido de informação, papel do parlamentar, cobrar, buscar transparência, junto aos demais poderes, de fiscalizar, que é o papel do parlamentar, foram feitos 37 pedidos de informações nessa casa, aprovamos 18. Os demais estão tramitando nas comissões afins. Indicações, batemos o rectus. Foram 388 indicações feitas pelos senhores deputados nesse primeiro semestre. Foram apresentados, deputado Massinho, 184 projetos de leis nessa casa, nesse primeiro semestre, de autoria dos senhores deputados. Aprovamos 36. Estão tramitando. E o mais importante, deputado Chico Mozar, é que esses projetos estão abertos à sociedade, estão na SAPL, no sistema de tramitação legislativo. O cumprimento de agendas nacionais também foi lembrado pelo deputado Soldado Sampaio. Foi um semestre onde os parlamentares estaduais atuaram, além do plenário Noêmia Bastos Amazonas, em busca de melhorias para a população roraimense. Audiência e reuniões com o vice-presidente da República, para tratar da nossa comercialização com os países vizinhos, Venezuela e Goiânia inglesa. Tivemos também, no ministro de Relações Exteriores, dezenas de reuniões de visita à nossa bancada federal, aos nossos três senadores, aos nossos deputados federais, discutindo temas de interesse da sociedade roraimense, que é de competência da bancada federal. Tivemos caminhadas até Manaus, feita pela comissão de obra, presidida pelo deputado Renato Silva, e tivemos logo em seguida com o ministro dos Transportes, cobrando a recuperação da BR-174, da 210 e outras BR, que surgiu o resultado e já estão sendo licitados, sendo feitas a manutenção. Estava lá o Parlamento Estadual discutindo essa matéria. Tivemos também em Brasília, cobrando do governo federal, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Justiça, deputado Chaga, a não ampliação de reservas ambientais ou reservas indígenas no estado de Roraima. Estava lá presente o Parlamento Estadual, e tivemos participação praticamente em todos os fóruns do Parlamento Amazônico, promovido pelo Parlamento Amazônico, onde a maior participação sempre foi a bancada do estado de Roraima, se fazendo presente, levando temas importantes, como é a questão ambiental, a questão fundiária. Outro ponto destacado durante a fala de Sampaio foi a valorização dos servidores públicos estaduais, seja com a liberação de orçamento para a realização de concursos públicos, como também com a aprovação de reajustes salariais e de planos de cargos e carreiras de diversas classes do serviço público. Aprovamos aqui dezenas de planos de cargos de salário, reposição salarial, critério de promoções e progressões para os servidores públicos. Aprovamos aqui também o orçamento necessário para a realização de concursos públicos nas mais diversas modalidades. Foram quase mil professores concursados recentemente pelo governo do estado para atender as comunidades indígenas. E concursos na Cefaz, são nas mais diversas modalidades de segmento do nosso quadro de servidores público, houve concurso público. O discurso do deputado Soldado Sampaio foi acompanhado por diversos parlamentares presentes na sessão. Eu acredito que nunca em um primeiro mandato de deputados novatos tivemos esse número relevante de projetos, de proposições aprovadas. Isso é um trabalho dessa casa, comandado por vossa excelência. Vossa excelência, na essência da palavra, está sendo um democrático, possibilitando a todos essa participação. E, dessa forma, esta casa também, sob sua liderança, ela tem participado ativamente das questões que preocupam o cidadão roraimense, o setor produtivo, participando nesses debates, indo, inclusive, a Brasília, com delegações e deputados, para levar a preocupação, como é o caso da crise migratória, na recuperação das nossas rodovias, que é um problema, que esta casa se fez presente, inclusive, lá no Ministério dos Transportes, e também na votação das leis de interesse do Estado. A postura do presidente é que faz com que aquilo que ele conduz, que ele está à frente, pareça bonito, pareça bom, pareça querido por todos. Mas isso é possível, presidente, porque a gente passou a ter uma harmonia, realmente a harmonia dita na Constituição e a autonomia entre os poderes. Sinto aqui acolhido. Estou aprendendo, nesses primeiros seis meses, muito aqui nessa casa, com todos os deputados, com os quais tenho convivido, sob a condução do presidente Sampaio. Nos tem dado voz, não apenas ao parlamento, mas também à sociedade civil organizada, que tem estado presente aqui nesta casa, que tem estado contribuindo com todos nós. Me sinto totalmente à vontade e representada, não só pelo meu trabalho, mas pelo trabalho que cada um deputado tem feito aqui na Assembleia, por essa harmonia, por esse empenho e dedicação. E ao longo desses seis meses, um marco diante de todas as suas falas, dos números, das estatísticas já apresentadas. Um momento sim propício para o Estado, para todos os índices vivenciados. Durante quatro anos que passaram, nós vimos o governo do Estado evoluir, investimentos chegando no Estado, a renda per capita aumentando, as terras sendo valorizadas e produção de soja sendo aumentada. E o pequeno estendo valorização dentro do governo do Estado. Mas tudo isso, presidente, só deu certo que tinha um lado do governo, uma Assembleia que deu apoio, que aprovou projetos. Nesses dois anos, dois anos que vai fazer do mandato de Vossa Excelência, a Assembleia Legislativa aqui, ela reinou a paz, ela reinou aqui a alegria de se trabalhar para o Estado de Roraima. Isso tudo, tudo, é a mesa diretora da Assembleia que faz, que abre esses caminhos, que faz essas pautas positivas. A atual mesa diretora é composta pelo deputado Soldado Sampaio, como presidente, primeiro vice-presidente, deputado Marcelo Cabral, segundo vice-presidente, Chico Mozar, e terceiro vice-presidente, Éder Lourinho, primeiro secretário, deputado Jorge Everton, segunda secretária, deputada Aurelina Medeiros, terceiro secretário, Rálisson Barbosa, quarto secretário, deputado Odilon, e o corregedor-geral, é o deputado Renato Silva. Obrigado. Obrigado.